Sois moi, sois moi, sois moi Com forte o divino do poder Com forte o divino do poder Que me dá força e dá minha voz Com forte eu, que me é Que me dá força e dá minha voz Com forte eu, que me é O divino Pai Maru, a dofila das alunas, o divino da Pai Maru, a dofila das alunas, para ele ensinar a glória que ele sempre amou. O divino Pai Maru, a dofila das alunas, o divino da Pai Maru, a dofila das alunas, o divino da Pai Maru, a dofila das alunas, o divino da Pai Maru, a dofila das alunas, o divino da Pai Maru, a dofila das alunas, o divino da Pai Maru, a dofila das alunas, o divino da Pai Maru, a dofila das alunas, o divino da Pai Maru, a dofila das alunas, o divino da Pai Maru, a dofila das alunas, o divino da Pai Maru, a dofila das alunas, o divino da Pai Maru, a dofila das alunas, o divino da Pai Maru, a dofila das alunas, o divino da Pai Maru Deus tem que aparentenço para eu saber, pois agradecer Deus tem que aparentenço para eu saber, pois agradecer Pode me dar os pões em ti, eu saber compreender Pode me dar os pões em ti, eu saber compreender Pode me dar os pões em ti